Mais esportes! Oferecimento, Tio Brás Alimentos, gostoso toda hora! Osvaldo recebeu a bola pela esquerda, fez fila e avançou para cruzar rasteiro a Luiz Fabiano, que arrematou para a rede. Jobson tocou para trás e claro, né? Danielzinho não perdeu a chance de empatar. E Jobson virou o placar para o São Caetano. Rogério ainda toca na bola, mas não adiantou não. São Paulo não dormiu e empatou com o gol de Maicon. Tudo igual no ABC. Bola para lá, bola para cá e Luiz Fabiano chega para soltar uma bomba e virar o jogo. E para matar o jogo, Aloysio fez de cabeça o último. São Paulo 4, São Caetano 2. São Paulo 4, São Caetano 2.